Irá ser uma cangonheira se você não tem mais prazer Pelo curto tempo que você subiu Mata-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube ao seu respeito Especeu ouve dizer Que na subi você cresceu Você cresceu Todo mundo quer subir A concentração da vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto O legal da fama, morro moral Lodo e terra da lambra Por isso não adianta estar no mais alto O legal da fama, morro moral Lodo e terra da lambra O sol A de brilhar mais uma vez O amor A de chegar aos corações O mal Será queimando a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem E do mal Eu quero ter olhos pra ver A maldete desaparecer O sol Será eterno novamente O amor Será queimando a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final Será eterno novamente Será eterno novamente É o juízo final É o juízo final Música O sol pode brilhar mais uma vez A luz pode chegar aos corações Do mal Será quem manda a semente Será eterno novamente E do amor Será eterno novamente E do amor Será eterno novamente Quis você pra meu amor E você não me pegou Quis fazer você a flor O que eu gostei do meu Quis que dá toda aventura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez Também chazinha Você foi a seu acho grata Nessa vida tudo para E você também passou Em cachorros Você era a mais bela E a rosa amarela Que escolheu Que me deu a cor Eu ainda volto ao meu lugar Nesse mundo eu já bloquei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha rosa, minha vida Minha luz e inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou Meu vida Eu ainda volto ao meu lugar E agora Você passa Eu acho grata Nessa vida tudo para E você também passou Entre as horas Você era a mais bela Minha rosa amarela Que escolheu E deu a cor Minha rosa amarela Nosso amor foi uma jura E morreu Sem oração E agora Você passa Eu acho graça Nessa vida tudo para E você também passou Entre as horas Você era a mais bela Minha rosa amarela Que escolheu E deu a cor Este amor Este amor Me enfregi na Mas toda a voz Não vai dar o tempo Desfalecer de prazer, de dor Tanto faz, eu quero mais amor Este amor me determina Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, de dor Tanto faz, eu quero mais amor